Você ficou na minha cabeça Não consigo te esquecer Parece que foi ontem que vi o seu olhar Seus olhos brilhavam sob o ar Eu te sonho com você Junto comigo E nesse sonho não quero acordar Se eu sempre insisti em me delirar Caiu na sua sem me preocupar Vem até mim que eu vou te amar Meu coração não quer te deixar O seu sorriso é meu raio de sol E sem o sol não vou viver Então não vivo sem você Você ficou na minha cabeça Não consigo te esquecer Parece que foi ontem que vi o seu olhar Seus olhos brilhavam sob o ar E nesse sonho não quero acordar Se eu sempre insisti em me delirar Caiu na sua sem me preocupar Vem até mim que eu vou te amar Meu coração não quero acordar Meu coração não quer te deixar O seu sorriso é meu raio de sol 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 E aí